Olá pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal VG Sony, tô aqui para mais um vídeozinho rápido aí, a gente fazer referente a um som Tiger Auto, tá? Não sei se eu já me apresentei, eu sou o André, o cara que faz a parte elétrica aqui na oficina. O cliente chegou reclamando na seguinte situação, André, meu rádio tava pareado com meu celular normal e uma vez eu desliguei o rádio, o carro, não fui usar mais, quando fui querer usar de novo já não pariu mais, não acha mais um rádio. Meu celular é um Motorola, eu tentei com a minha irmã que é um Xiaomi e também não foi, o celular do meu pai Samsung, não foi, não vai, não fica visível para aparelho nenhum. Então se aconteceu isso com o cliente eu pensei, deve acontecer com mais alguém, que todo aparelho tá sujeito a uma pano elétrica, né? E esse aqui foi um desses. Tiger Auto. Deixa eu ver aqui, para acender a luz. Olha, esse Tiger Auto, aparelhozinho simples, sem leitor de disco, leitor de cartão, pen drive, tudo. O que que você vai precisar fazer? Para ele voltar, conectar o bluetooth. Eu peguei aqui um clipe, um grampo. Deixa eu pegar aqui com a mão aqui. Um grampo bem fininho. Onde que você vai ter que colocar? colocar aqui bem esse furinho aqui, que está escrito RST. Você vai colocar ele em linha reta. Lá no fundo você vai perceber um um clique. Aqui tem uma tecla lá no fundo. Cadê o imã? O imã? Está na caixa de ferramenta amarela, a do Silvio. Lá no fundo ele tem uma tecla. Aí você vai empurrar essa tecla. Empurrando essa tecla durante uns 10 segundos. Está vendo? Vamos ver se consigo. Cadê? Olha lá. RST, que é o famoso reset. O que que vai acontecer? Você vai voltar para o modo de fábrica para o modo de fábrica. Ele vai apagar tudo a memória dele e vai voltar para o modo de fábrica. Consequentemente você vai ligá-lo, voltar na opção bluetooth, vai colocar aí no teu aparelho para fazer a busca e você vai ver aparecer a informação aqui Tiger Auto. Certo? Aí ele vai voltar a conseguir parear o novo dispositivo. Espero que tenha ajudado aí com mais esse vídeo no canal. Precisa de um... De ver a nossa localização. Tem um link aí na descrição do vídeo. Tem o nosso WhatsApp, Orçamento, Ajudamento e Serviço. Tem cupom de desconto. Tem cupom de bônus. Tem bastante coisa legal aí na descrição do vídeo. Dá uma olhada. Pode ser útil para você. E mais o que? E é só. Foi útil esse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Compartilha. É... Joga nos grupos aí do pessoal do som aí que tá... Com certeza isso aí deu problema mais... Com mais alguém aí que tá na dificuldade. Tá bom? É isso aí pessoal. Valeu. Então tá aí o aparelhinho Tiger Auto. É só fazer um reset nele. Para ele voltar ao modo de fábrica e parear novamente o novo dispositivo. Tá vendo? Ele fica sem memória nenhuma. Desmemorizou tudo. É isso aí. Valeu pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.